Olá, está começando aqui mais uma análise política da semana ao vivo na Causa Operária TV. Eu queria lembrar, vocês estão assistindo, que o canal principal da Causa Operária TV foi bloqueado por uma semana, por uma denúncia sionista. Então, nós estamos fazendo essa transmissão em diversos lugares, inclusive em outras redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Então, você pode acompanhar por essas redes. Mas a gente está pedindo para todo mundo entrar no site da Causa Operária TV, em cotv.org.br, e assistir por ali. Tem um chat lá, a gente vai estar acompanhando esse chat principalmente, mas nós vamos acompanhar o chat em todas as plataformas. Também queria pedir para vocês compartilharem o link, porque ajuda muito a divulgar a análise política da semana, para que a gente consiga alcançar um público maior e compensar um pouco o estrago causado pelo ataque a um dos nossos veículos de comunicação. Queria também pedir para vocês que estão acompanhando, curtirem o vídeo. Curtirem o vídeo. Não dá para curtir o vídeo. Reflexo. compartilharem, mandarem para seus amigos, tudo. Participarem do chat, tudo. E, é claro, mandarem para a gente uma contribuição, porque, como vocês podem ver, o ataque contra a imprensa revolucionária não para. Então, eu queria pedir para vocês, mandarem o LivePix, escaneando esse QR Code aqui, ou entrando em livepix.gg.co.tv, e lá você pode fazer uma contribuição para a gente. E a gente lê aqui sua mensagem ao vivo, tudo. Você também pode se tornar membro do canal e eu agradeceria muito se vocês fizessem. Porque toda vez que alguém vira membro, nós temos aí uma contribuição que a gente pode contar todo mês. E isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho aqui, a viabilizar diversas coisas que nós estamos fazendo e que nós vamos fazer ainda, não vamos preparar. Inclusive, nós estamos trabalhando, fazendo alguns testes, porque nós vamos ter, inclusive, uma plataforma alternativa. Nós vamos, naturalmente, enquanto for possível, transmitir em todas as redes sociais que a gente conseguir. Mas nós vamos ter uma plataforma própria para facilitar esse processo. E o pessoal lembrar que, sempre que a gente tiver um problema, vocês podem ir lá, que nós vamos estar lá. Também, vamos avisar, provavelmente, nós vamos lançar uma iniciativa em que todos os programas da COTV vão continuar funcionando bonitinho no YouTube e tal, mas nós vamos adicionar 10 ou 15 minutos nos programas que vão passar só nessa plataforma, que, inclusive, dá mais liberdade para a gente falar as coisas que a gente quer falar. Então, nós temos essa situação aqui. Eu queria agradecer a vocês, toda vez que vocês contribuem para vocês entenderem um pouco como a gente está fazendo. Além disso, eu queria dar alguns avisos. O primeiro deles é que, dia 30, amanhã, nós vamos ter a manifestação nacional em defesa da Palestina. Ela vai ter a concentração começando às 9 da manhã e vai, o ato, propriamente, começar às 11. Então, não percam, estejam lá na Avenida Paulista, na Praça Oswaldo Cruz, ali no comecinho da Paulista, perto do metrô Paraíso e do metrô Brigadeiro. A gente tem caravanas aí vindo de vários lugares do país. A gente ficou muito feliz de receber a notícia de que os companheiros do Rio Grande do Sul, apesar das enchentes, de toda essa situação complicada, estão trazendo aí uma caravana. Nós temos gente saindo do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, do Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Brasília, mais uma quantidade enorme de estados. Então, vocês que querem participar, vocês entrem em contato com os companheiros do PCO e eles vão ver se ainda dá tempo de você pegar uma carona numa caravana. Principalmente nos estados mais próximos, eu sei que dá. Queria falar também que segunda-feira tem o CombiCast, o podcast de entrevistas aqui da Causa Operária TV, que vai entrevistar o companheiro Saeed Tenório, importante ativista aí da luta da Palestina, membro do Instituto Brasil-Palestina. Então, vai ser segunda-feira, 19 horas, eu e o companheiro Henrique vamos estar lá para acompanhar com vocês esse momento importante aí da nossa... essa novidade importante da nossa programação. Amanhã também, vocês fiquem ligados que vai ter a cobertura ao vivo do ato. Nós vamos estar fazendo uma cobertura com repórteres, com notícias, vai ser bem legal, então não percam. Vai ser uma coisa muito importante. Bem, dito tudo isso, queria lembrar, por favor, mandem para seus amigos, para todo mundo, ajudem a divulgar e a gente... E eu vou passando a palavra aqui para o companheiro Rui Costa Pimenta. Boa tarde, companheiros. Bom, vamos começar com a grandeza da democracia vitoriosa no que diz respeito à liberdade de expressão. Muita gente da esquerda brasileira veio nos ensinar, nos educar politicamente de que tudo aquilo que os marxistas pensaram durante toda a existência do movimento operário revolucionário, da primeira internacional em diante, ou até da Liga dos Comunistas em diante, tinha sido superado por uma nova filosofia política, que é a filosofia política da censura. E, segundo eles, essa censura era uma censura do bem, supostamente uma censura exercitada por grandes democratas que estão aí impondo essa censura para impedir à extrema-direita o fascismo de tomar conta do país e do mundo. Nós vamos ver hoje, na exposição de hoje, que aparentemente não está dando certo isso. Nós vamos falar dos Estados Unidos e da França. A coisa está andando de mal a pior. E aqui no Brasil, nós vemos que o grande beneficiário dessa política, diferentemente do que a gente poderia pensar, é a extrema-direita. Nós temos aí em pleno andamento a questão da Palestina e todo mundo que levanta a voz, efetivamente, para condenar o genocídio, defender os palestinos, defender a resistência palestina, sofre terrivelmente com a censura nas redes sociais. O companheiro João já mencionou, e todo mundo está ciente, porque nós estamos aqui transmitindo essa análise do canal da Causa Operária TV e não do YouTube. e isso se deve a que as denúncias dos sionistas levaram o YouTube a cancelar, melhor dizendo, a suspender o nosso canal durante uma semana inteira, todos os programas. Nós já tínhamos tido a suspensão de todos os nossos canais por força do inquérito das fake news durante quase um ano. Agora, mais suspensão. Os canais foram desmonetizados. Então, sendo do PCO, fica difícil de acreditar na história de que essa censura é uma coisa até revolucionária. A gente fica com a certeza de que é uma coisa contra-revolucionária. Porque quem está operando essa censura é justamente a extrema-direita que seria combatida pela censura. Alguém poderia pensar, mas a extrema-direita que está fazendo isso? É a extrema-direita. É a extrema-direita bolsonarista. Que é, no Brasil, o grande aliado do sionismo. O sionismo também é uma extrema-direita. Quando as pessoas falam que o governo sionista em Israel é nazista, ele não é a figura de linguagem. É uma realidade. É isso que as pessoas estão dizendo. Que ele é efetivamente nazista. Não é que ele parece ou que, às vezes, ele atua como se fosse um governo nazista. Ele é nazista. Então, aqui nós temos o resultado desse acontecimento. Num episódio fundamental da luta dos povos contra a opressão, a extrema-direita é que censura a esquerda revolucionária. Então, não há como acreditar que toda a política de censura é uma política de censura para o bem. A gente precisaria ter muita imaginação para acreditar nisso. Ao passo que os bolsonaristas estão fazendo campanha a favor do Netanyahu, que é um genocida, um criminoso, e não há censura nenhuma. a grande imprensa capitalista faz uma campanha absolutamente mentirosa contra os palestinos e não acontece absolutamente nada. Quer dizer, fake news, extrema-direita, isso aí já não... não há como sustentar essa essa versão dos acontecimentos. A censura não é uma censura revolucionária, não é uma censura progressista, não é uma censura democrática, é censura. E como toda censura, é uma coisa antidemocrática. Então, nós estamos vivendo essa situação aqui. Não foi só também a causa operária que tem sofrido com essas coisas. Várias organizações que defendem os palestinos ao redor do mundo estão sofrendo o mesmo tipo de o mesmo tipo de censura. Nós vimos aqui no Brasil, citamos várias vezes, o companheiro Breno Altman teve várias das suas postagens retiradas por ação dos sionistas e outros agrupamentos. Recentemente, nós fomos informados que uma organização chamada Samidum, que defende os palestinos, teve os seus canais no YouTube permanentemente deletados. Eles perderam os canais e todos os vídeos que eles tinham. Eles agora estão em outras redes sociais. No YouTube não vão estar mais. E uma coisa importante que eu acho que todo mundo tem que saber. Quando você sofre essa sanção do YouTube, você não pode abrir um outro canal. canal. A rigor, isso daí viola as chamadas, as gloriosas diretrizes da comunidade. Então, se você abrir um outro canal, você pode, por exemplo, se nós abríssemos um canal aí, Causa Operária TV, não sei das quantas, nós podemos ter todos esses canais deletados permanentemente. Aí alguém vai perguntar, mas o pessoal não fez isso durante a época do Alexandre de Moraes? Sim, mas nós fizemos isso, nós pudemos fazer isso, porque naquele momento, os nossos canais não foram suspendidos pelo YouTube, eles foram suspendidos por ordem judicial, que é outra coisa. Agora, nós não podemos fazer isso, teríamos mais problemas ainda. Então, quer dizer, há uma censura enorme, e essa censura enorme é dominada pelo sionismo, significa que é dominada pelo imperialismo, que é quem criou a campanha do Alexandre Moraes, foi o imperialismo, particularmente o imperialismo norte-americano. Então, está aí, é censura, digamos assim, é a prova dos nove, não adianta argumentar e falar e tal. Uma questão que pode surgir na cabeça das pessoas, que eu acho que é importante responder aqui, é a seguinte, por que o PCO e não outros? Porque tanta gente defende a Palestina no Brasil, o Lula defende a Palestina, o PT supostamente defende a Palestina, o PSOL supostamente defende a Palestina, embora o Guilherme Boulos não seja prefeito de Tel Aviv e com ele mesmo esclareceu. Então, por que o PCO? Por que o PCO? Por que o Bruno Altman? Por que não todo mundo? Por que não há uma censura generalizada? Eu acho que essa questão é uma questão muito importante porque ela diz respeito justamente à natureza da censura. A censura não reprime todo tipo de opinião. Nunca houve isso. Na época da ditadura militar, por exemplo, você podia falar um monte de coisa, mas certas coisas você não podia falar. quer dizer, a censura ela se dirige contra o pensamento subversivo, perigoso, contra o tipo de propaganda que vai, digamos assim, colocar o dedo na ferida. E nessa questão da Palestina, nós temos dois pontos que são a ferida, que são a fratura exposta da questão palestina. A primeira delas é a questão do sionismo. Os sionistas, o imperialismo, etc., as redes sociais são todas ligadas ao sionismo, ao imperialismo, dominado por eles, eles querem igualar a crítica ao sionismo ao antissemitismo. Há uma campanha internacional feita pelo imperialismo contra o antissemitismo, que seria o grande perigo que a humanidade estaria atravessando nesse momento. é o que é ridículo porque os sionistas estão matando dezenas de milhares de palestinos. Aí um cidadão fala o seguinte, não, mas numa escola lá, dois moleques deram um tapa na orelha de um judeu porque o antissemitismo está em alta. Quer dizer, o tapa na orelha do moleque e 37 mil mortos mais 10 mil desaparecidos que já eleva o número de mortes para aproximadamente 50 mil pessoas, quase 100 mil feridos e um tapa é tudo colocado com o mesmo peso. É absurdo. então, se você fizer uma crítica muito dura do sionismo, você pode ser censurado. É o que tem acontecido com o Breno Altman. a censura ao Breno Altman é porque ele ataca com muita dureza o sionismo. Ele não mede as palavras para tratar do sionismo. Então, os sionistas eles vão em cima dele. E o PCO tem o mesmo problema, nós já temos um processo até anterior a crise atual movida por um integrante da CONIB, que é esse André Leist, por antissemitismo contra o PCO. O André Leist e várias organizações judaicas que a gente deve traduzir como sionistas, abriram um processo contra mim por coisas que eu falei que eles consideram que é antissemitismo. então o PCO também sofre por esse motivo. Mas tem um outro lado da questão, no caso do PCO são dois crimes. O outro lado da questão é a defesa nítida, intransigente, clara, da resistência armada palestina e em particular do Hamas. Isso não pode fazer. Nós fomos, por exemplo, nesse caso aqui, retirados do ar por ter infringido as regras da comunidade que falam sobre organizações perigosas. É meio ridículo, porque isso aqui é a organização mais perigosa do que o Estado de Israel que está massacrando os palestinos. Mas o que você não pode falar é do Hezbollah, você não pode falar do Hamas, não pode falar da jihad islâmica, não pode falar da frente popular pela libertação da Palestina. É isso que você não pode falar. Os sionistas ficam em cima e denunciam, porque essas infrações são denunciadas por alguém. E o PCO é vigiado permanentemente nas questões que ele fala sobre a Palestina. Então, nós estamos aí, nós fomos incluídos em duas cláusulas. O antissemitismo, racismo, veja a ironia, e as organizações perigosas, o que também é irônico. É interessante que muita gente da esquerda acreditou que quando fizeram a lei antirracista era para proteger os negros. A lei não protege negro nenhum. Mas protege muito os crimes do sionismo. Então, o problema é esse. Se você fizer uma colocação que os palestinos coitados estão morrendo, é genocídio, tudo bem. Que é uma colocação que qualquer um faria. Por exemplo, não tem já praticamente nenhum país no mundo hoje que não está pedindo cessar fogo, porque a coisa é muito escandalosa, o número de mortes é muito alto, os massacres são muito escandalosos. A situação geral é uma situação que até as pedras protestam. Mas você tem que se restringir a falar coitado dos palestinos. Se você for além disso, for muito além disso, aí você vai ter problema. Se você começar atacar o sionismo de maneira muito dura, você vai ter problema. Se você defender a luta dos palestinos contra os monstros que estão atacando os palestinos, você vai ter problema. O que quer dizer é o seguinte, que a maioria da esquerda na questão da palestina, na realidade, não fede nem cheira. o que eles falam é totalmente permitido pelo sistema geral de censura. Tudo bem. Vocês criticam o sionismo, mas desse jeito, tudo bem. Mas se você fizer uma crítica mais contundente, você vai ser punido. É por isso também que a maior parte da esquerda não liga para o problema da censura, porque não faz parte da existência deles. O que eles dizem não é censurado. E não é censurado porque, na verdade, eles não estão dizendo nada em especial. Isso, sendo muito generoso com essa esquerda, porque a própria esquerda tentou censurar o PCO quando falava do Hamas. Todo mundo viu isso daí, gente arrancando o microfone da mão de militantes nossos que iam falar do Hamas e coisas do gênero. Quer dizer, no final das contas, esse problema da censura dá um quadro de qual é a situação brasileira em relação à Palestina, que é o quê? Que a esquerda está totalmente acuada pelo sionismo. e pelo imperialismo. E que a esquerda aceita a censura porque eles não falam nada no momento censurável, mas se a censura se aprofundar vai chegar até eles também. Por isso que eles dizem que não tem grande importância essa questão. O ataque contra o PCO não é só censura, é um ataque generalizado, é uma coisa muito grande. Por exemplo, essa semana foram publicadas várias matérias em vários lugares homens. Ou diretamente atacando o PCO, isso é na imprensa da direita, na imprensa burguesa oficial. Um jornal de direita, o Pleno News, publicou uma matéria com o seguinte título, veja que maravilhoso, o PCO escancara o antissemitismo da esquerda brasileira. O partido planeja distribuir 100 mil panfletos em defesa do grupo terrorista Hamas. Ele fala, dizem que o comunismo é o paraíso dos psicopatas, não sei quem que diz isso, mas enfim, vamos aceitar que dizem por aí. podemos concluir que o Brasil é o hospício. Afirmo isso porque no Brasil, além do presidente antissemita, o Lula seria antissemita, persona não grata pelo governo de Israel, uma comitiva do partido da causa operária PCO, liderada pelo presidente nacional, visitou Ismail Haniel, líder do Hamas, idealizador do ataque terrorista de 7 de outubro. Portanto, temos um governo antissemita e pró-terrorista. É estranho porque, o PCO não faz parte do governo. Aí fala aquela ladainha, as crianças e tal, aumenta um pouquinho, fala que o 7 de outubro deixou 8 mil feridos, nunca tinha ouvido essa informação, mas enfim, né? Diante dessa loucura, o PCO planeja distribuir 100 mil panfletos em defesa do grupo terrorista Hamas, juntamente com o material impresso que convoca pessoas para uma manifestação pró-palestina no próximo dia 30 de junho em São Paulo. Defensor do grupo terrorista Hamas, o partido de extrema esquerda afirma que a ação busca mostrar o lado da história do grupo após a invasão ao território de Israel no último 7 de outubro. Esses psicopatas do PCO, partido expulso do PT em 1992, encabeçado pelo presidente nacional, Rui Costa Pimenta, blá blá blá, fundamentam-se da ideologia trotskista, sistema político comunista, revolucionários bolcheviques e bajuladores do Exército Vermelho. Em suma, não passam de adoradores da morte. Quer dizer, é isso, se você não se enquadrar na visão desse cidadão aqui, completamente fora da realidade, você é antissemita. Você é antissemita porque você apoia um grupo que matou alguns judeus. Se fosse assim, nós teríamos que considerar que toda guerra é racismo. por exemplo, Rússia e Ucrânia, os ucranianos e os russos seriam racistas, porque mataram um monte de gente. Não tem pé nem cabeça, mas a propaganda é falar que os outros são antissemitas. bom, a perseguição do sionismo contra o PCO não para por aí. Nós tivemos julgado recentemente um processo movido por uma organização sionista, não me lembro qual, que pedia a cassação do PCO. Aí o TSE falou que não tem base jurídica nenhuma, isso não tem cabimento. Descartou o processo. Nós temos outros processos, eu já fui chamado a depor na Polícia Federal, agora em julho, não sei se por racismo ou por apologia do terrorismo, não sei qual é o crime exatamente, mas tudo bem, vamos lá, vamos ver o que acontece. Essa semana um procurador do TSE entrou com outro processo junto ao TSE pedindo a cassação do PCO e a cassação do fundo eleitoral do partido, quer dizer, nós estamos entrando na eleição, tem que cassar o fundo eleitoral. E ele pedia essas duas medidas em caráter liminar, mas ele não alegou terrorismo, racismo, nada. Ele alegou que nós temos contas não prestadas, foi mais, disfarçou mais a questão, o juiz não deu em caráter liminar, a cassação do PCO acho difícil que o TSE é de, mas o verdadeiro alvo desse processo o que é? O fundo eleitoral. Por quê? Porque o que nós temos visto é que a ofensiva acionista contra o PCO se dirige a acabar com os recursos financeiros do partido. Vejam bem. Cancelar a monetização de todos os canais dinheiro. Na véspera do ato do dia 30, na semana do ato do dia 30, todas as redes do PCO, todos os canais do PCO são suspensos. É a propaganda do PCO. Aí aparece esse cidadão querendo cancelar o nosso fundo eleitoral. Por quê? Porque o PCO não pode fazer propaganda das suas ideias. Esse é o alvo. É logicamente que se eles conseguem essas coisas, a desmonetização, por exemplo, foi um problema para nós. Nós tivemos que dar uma volta para superar o problema. Não acabou com a propaganda do PCO, nem vai acabar, logicamente. Se caçarem o fundo eleitoral, vai ser um problema, lógico. Porque o partido ficaria quase que impossibilitado de concorrer às eleições. Não teria dinheiro nenhum. Teria que recolher o dinheiro agora, em um mês, teria que recolher o dinheiro suficiente para fazer alguma coisa na eleição. Quer dizer, o alvo é isso. É quebrar as pernas da propaganda do PCO atingindo o dinheiro. uma das grandes preocupações dos serviços de inteligência é parar o dinheiro. Eles dizem assim, é preciso parar o dinheiro para o terrorismo, mas o que eles têm medo não é o terrorismo. O que eles têm medo é a propaganda. Então, eles têm atacado, a própria Al Jazeera foi atacada financeiramente, levou um golpasso enorme nos Estados Unidos de coisa de um bilhão de dólares. Quando impediram, o que aconteceu foi o seguinte, a Al Jazeera comprou uma TV aberta pequena nos Estados Unidos alguns anos atrás. e aí o governo norte-americano não deu a permissão. Então, eles perderam todo o dinheiro que eles haviam investido comprando essa... Eles não puderam, né, fazer o negócio. As redes de televisão, de internet, imprensa, russas, estão proibidas no mundo todo. quer dizer, a coisa só piora em todos os lugares, né. Todo mundo deve ter visto aqui, né, esse caso escandaloso que nós temos que incluir aqui também, do palestino Muslim Abu que veio para o Brasil, o irmão dele mora no Brasil, nós conhecemos o irmão dele, visitar a família e ele veio com a família também, né, e ele foi deportado. Foi deportado por ordens dos nossos senhores, né, dos nossos mestres, os norte-americanos. e o seu o seu capanga preferido, o sionismo. Como ele faz, ele está numa lista, né, do FBI de pessoas, não sei, procuradas, perigosas, não sei que tipo de lista que é também, porque a lista nem brasileira é, né, você nem vai ter acesso a essa lista, você só vai deportar, você só vai ter a Polícia Federal deportando a pessoa com base nessa lista, um verdadeiro escândalo. E, né, um detalhe importante é o seguinte, o que que esse cidadão é, palestino Muslim Abu fez? Jogou bomba em algum lugar? Não. Ele não é do braço militar de nenhuma organização palestina. Ele participou de algum atentado terrorista? Não. ele foi acusado de fazer parte do setor financeiro das organizações de resistência da Palestina. Aí ele veio ao Brasil, o pessoal falou, não sei, vai dar dinheiro para alguém atacar o sionismo, deportar o cidadão. quer dizer, é uma verdadeira loucura o que está acontecendo. Nós temos que repetir aqui a conclusão que nós tiramos e que a cada dia que passa se torna mais marcante, mais clara, que é o seguinte, esse processo de censura nas redes sociais, isso é uma política militar do imperialismo. Pode ter surgido como uma tentativa simplesmente de censurar as vozes dissidentes nos países imperialistas e nos outros países, mas hoje em dia já não é assim, é uma política militar. O imperialismo se encaminha para um enfrentamento militar. Rússia, China, Coreia do Norte, Irã e etc. estão na linha de fogo do imperialismo. Para fazer uma guerra, a primeira coisa que tem que fazer isso aí, qualquer se os manuais obviamente colocassem essas coisas no papel, o primeiro item do manual é o seguinte, censure toda a imprensa. Porque você tem que fazer coisas horríveis e ninguém tem que saber. Você tem também que contar mentiras para dar a impressão de que está indo tudo bem e ninguém tem que saber que é uma mentira. por exemplo, essa semana eu li uma matéria, não é a primeira vez que eu leio essa matéria, mas é uma matéria totalmente absurda. Uma matéria do New York Times que falava o seguinte, que os russos estão levando adiante uma guerra brutal na Ucrânia e que eles não ligam para a morte dos soldados russos e que estão morrendo na Ucrânia cerca de mil soldados russos por dia na tentativa de tomar cidades e tal. Aí eles dizem o seguinte, que um inglês fez um cálculo, sempre tem esses especialistas, especialistas de sabe-se lá o que, especialistas em falsificação. Tem um cargo lá, não me lembro do cargo, um inglês num cargo importante, sonoro, disse que os russos perderam meio milhão de soldados desde o começo da guerra. é absurdo. E aí eles citam fontes ucranianas, eles falam, os ucranianos procuram disfarçar as informações, mas os ucranianos dizem que teriam morrido 31 mil soldados ucranianos. Quer dizer, meio milhão de russos, 31 mil ucranianos. Você lê a notícia, você fala, bom, o que justificaria o desespero de todo mundo com o negócio da Ucrânia? Porque se eles mataram um milhão, meio milhão de soldados, só perderam 31 mil, a coisa está linda para eles. Estão ganhando a guerra os ucranianos. Aí você fala, o Trump no debate presidencial fala, a Ucrânia já perdeu a guerra, na hora que eu ganhar a eleição eu vou acabar com isso aí. Mas o jornal publica esse tipo de notícia. se você for acreditar nesse jornal, se você levar a sério, os ucranianos estão ganhando a guerra. Aí você vai criticar, ele vai falar assim, não, nós não dissemos que morreu meio milhão, nós dissemos que um inglês, delegado geral, não sei das quantas de não sei o quê, disse que morreu meio milhão, mas é uma notícia que você não poderia sair divulgando aí, acriticamente, bestamente. Não poderia ser assim. E aí ele cita uma fonte ucraniana para dizer que morreram 31 mil ucranianos, que é ridículo. É um jornalismo totalmente mentiroso. mas esse jornalismo mentiroso, ele é um aspecto essencial em qualquer guerra. Porque se toda imprensa mundial falar o que é a verdade, cálculos muito mais sérios dizem que morreram entre 400 mil e 500 mil ucranianos, o que é corroborado pelos problemas de recrutamento que a Ucrânia está sofrendo, pelo número de pessoas que foram enterradas nos cemitérios ucranianos e tudo mais. E os russos, logicamente, teriam morrido muito menos. Provavelmente seriam esses 30, 40 mil pessoas. Inverteram as bolas. Se você falar isso, vai causar um impacto na opinião pública desfavorável ao esforço de guerra. Aí aparece lá o cidadão e fala o seguinte, vamos dar não sei quantos bilhões para a Ucrânia. O pessoal fala, mas por que você vai dar bilhões para a Ucrânia se eles estão perdendo a guerra desse jeito? Então, a mentira é uma arma de guerra importante. É uma mentira que tem que ser contada pela grande imprensa. Porque não dá para controlar todo mundo que fala na internet. Isso é impossível. Se houver um conflito militar de maior escala, a internet vai ser censurada em uma escala muito grande. Já tem ataques. Todos os jornais sérios que procuram contar a verdade sobre o que o imperialismo está fazendo já estão sob ataque. Não é só o PCO. Você pega aí, por exemplo, o inglês Grey Zone, esse jornal, os jornalistas já foram até detidos, ameaçados e tal. Esse tipo de jornal frequentemente é pressionado pelos serviços de inteligência. Se acontecer uma guerra, eles vão procurar fechar tudo. O pessoal tem que, não pode, não pode contar a verdade. Porque hoje em dia também, um dos grandes problemas, o que é? Você vai lá onde as coisas estão acontecendo com um celular, você grava vídeo, você tira a fotografia e pronto. Desmorona toda a versão fantasiosa sobre o que está ocorrendo. Coisas que até recentemente não aconteciam. Por exemplo, ninguém sabe exatamente o que aconteceu no Iraque. As informações são informações muito precárias. Não tinha todo esse desenvolvimento da internet e das redes sociais. Então, você não fica sabendo. Quando, de repente, os jornais falaram que a situação estava feia, é porque já não dava para esconder mais. Mas estava feia há muito tempo a situação no Iraque. No Afeganistão também. A derrota vergonhosa dos norte-americanos no Afeganistão pegou de surpresa até os políticos norte-americanos. eles não imaginavam que a situação tivesse chegado nesse ponto. Eles achavam que o Talibã estava isolado, não tinha nenhum apoio na população, que a ocupação militar do Afeganistão é que tinha apoio, etc. O que era bobagem. O Talibã tomou o poder com a maior tranquilidade. Os norte-americanos foram obrigados a deixar todo equipamento de guerra lá. mas aconteceu como se fosse uma coisa que caiu do céu. Quando a esquerda brasileira apoia essa ação de estrangulamento da internet, o que ela está fazendo é apoiar a política militar do imperialismo. Nós temos que dizer isso aí com todas as letras. Bom, para concluir essas coisas maravilhosas, queria só mencionar mais uma proeza do nosso querido Alexandre Moraes. Um deputado, se não me engano, do partido do Bolsonaro, Romero Marquesi, entrou com um processo pedindo indenização porque as redes sociais dele foram cassadas durante seis meses. nada mais natural. Ele se sente prejudicado, ele não foi acusado de nenhum crime, ele não foi condenado de nada, entrou com um processo de ressarcimento porque ele foi prejudicado. aí, o Alexandre de Moraes, o nosso herói da democracia brasileira, caçou a decisão, o juiz deu ganho de causa para ele, aí o Alexandre de Moraes caçou a decisão e mandou investigar o juiz. E a imprensa, em geral, nada. Para ler essa notícia, tem que ir nos jornais da direita, que são críticos do Alexandre de Moraes, porque se você for na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, você não vai achar essa notícia. Outra amostra de como é que funciona o problema da censura na internet. Quer dizer, você tem um juiz que toma uma decisão normal, pode ser correta, pode ser errada, mas é normal, não tem nada de anormal. O cidadão entra com a ação contra o Estado Nacional Brasileiro por prejuízo dele, por danos sofridos. O juiz olhou e falou tudo bem. deu para ele modestos 20 mil reais. Aí o juiz está sob investigação. Por que o juiz está sob investigação? Qual seria o crime do juiz? Onde é que está a evidência? Nada. É os últimos como é que se diz? Os últimos gritos da ditadura do senhor Alexandre de Moraes. claro que muita gente condenou isso, que é ditadura pura e simples. Bom, os principais assuntos da semana são Estados Unidos, França e Bolívia. nós temos falado que a situação do imperialismo norte-americano é gravíssima, não é? Que o Trump, apesar de todas as as manobras de caráter jurídico contra ele só cresce nos Estados Unidos e essa semana aqui nós tivemos aí o que provavelmente será o derrubamento da candidatura do Partido Democrata. Foi o debate entre o Trump e o Biden, onde o Biden mostrou que ele não consegue nem falar direito. Aí a imprensa e os políticos ligados ao Partido Democrata, ou seja, quase toda a imprensa burguesa norte-americana estão pedindo a substituição do Biden, a renúncia do Biden. Estão pedindo a renúncia porque é difícil você tirar o candidato, ele teria que renunciar. nada indica que eles vão salvar a eleição substituindo o candidato na véspera da eleição. Nada indica isso aí. A situação é catastrófica. Eu vi um jornalista da Al Jazeera em inglês, ele falou o seguinte, quando eu vi o debate eu falei o Partido Democrata norte-americano deve estar à beira do pânico. aí eu entrei em contato com uma pessoa que é uma fonte minha dentro do Partido Democrata. Aí ele falou não, você está errado. O Partido Democrata não está à beira do pânico. O Partido Democrata está numa situação de pânico total. Vai ter solução essa crise para o Partido Democrata? Cada vez mais difícil de acreditar. o Trump simplesmente passou o rolo compressor em cima do Biden no debate. E o país inteiro olhou e falou nossa, esse homem não é capaz de ir no banheiro sozinho, que dirá governar os Estados Unidos. vamos ver, porque ainda tem bastante coisa para acontecer, mas cada vez que a gente olha para essa situação ela é pior. Aí nós temos a França, que o pessoal é, como é que se diz, pudicamente evita de analisar. Tem muito pouca análise sobre a França na imprensa brasileira, tanto a imprensa burguesa como a a imprensa da esquerda. O que a gente vê na imprensa francesa, por exemplo, o Le Monde de hoje, o Le Monde é um jornal bom, porque ele é totalmente anti-Le Pen. Então, se ele fala alguma coisa, você fala, eles tiraram uma matéria que é bem no jornal de hoje, tiraram uma matéria que é bem típica das ideias que eles têm, que é a seguinte, eleições legislativas 2024 na Sabóia, a bússola perdida dos eleitores, os eleitores perderam a bússola, significa o que? Há uma um deslocamento eleitoral fortíssimo em direção ao partido da Le Pen. Eles citam um caso, eles falam da quarta circunscrição da Sabóia, tradicionalmente esquerdista. Aí, ela fala que o partido da Le Pen está na frente com 25% dos votos, o PS está em segundo com 17% dos votos, sendo que na última eleição, não, perdão, nas europeias, o partido da Le Pen teve 25%, o PS 17%. Na eleição anterior, legislativa, 2022, a LFI do Melanchon teve 50,9% dos votos e o PS 49%. Veja a inversão de valores, não é? A conclusão deles, conclusão do próprio Le Monde, é o seguinte, eles colocam aqui vários lugares onde a Le Pen está subindo na eleição, não é? Então, eles falam o seguinte, no dia 7 de julho, a eleição, fim de semana próximo, as circunscrições até aqui que resistiam a votar no reagrupamento nacional, podem se deslocar e permitir ao partido de extrema-direita obter uma maioria relativa, se não absoluta na Assembleia Nacional. Quer dizer, um dos jornais mais anti-RN fala que eles podem chegar a ter uma maioria absoluta na Assembleia Nacional. Significaria que o partido da Le Pen elegeria sozinho o primeiro-ministro da França. não sei se vai acontecer isso, porque são as coisas, difícil de prever, mas o fato de eles colocarem aqui mostra para onde vai a coisa. O que dá para entender do panorama eleitoral francês é o seguinte, a partir da vitória do RN nas eleições europeias, criou-se uma onda de extrema-direita. em vários lugares os eleitores estão se deslocando para a extrema-direita. As pesquisas nesse momento aqui elas dão conta de que a Le Pen teria 36, o partido da Le Pen não é ela candidata a primeiro-ministro. O partido da Le Pen teria 36% e a esquerda da nova Frente Popular teria 26% e o o Macron teria 22%. Quer dizer, já esse resultado é um resultado muito muito duro, muito difícil. Mas pode acontecer de que não seja 36%, de que seja 52%. porque há uma tendência muito forte à vitória da extrema-direita, ao deslocamento do eleitorado para a extrema-direita. Aqui é importante a gente fazer dois comentários. O primeiro comentário é por isso que a gente imagina se você só pudesse ler jornais como a Folha de São Paulo. tem um comentário aqui na Folha de São Paulo de um colunista, esse Demetrio Magnolli, que fala o seguinte, que falar que a Le Pen é extrema-direita não é bem a realidade. Isso aí já tinha aparecido em outro comentário também na Folha de São Paulo. Não, não é extrema-direita. Não sei porque o pessoal está falando isso. isso aqui é o que é descrito pela expressão inglesa wishful thinking. Quer dizer, você pensa aquilo que você acha que é bom, não é que é a realidade. A Le Pen o que ela fez foi o seguinte, ela não mudou nada do partido original que era a Frente Nacional. Foi fundado pelo pai dela. O pai dela, nós já falamos aqui, era paraquedista francês. Paraquedista em francês naquela época era sinônimo de fascista. Os paraquedistas eram o fascismo dentro do exército das forças armadas francesas. Eles ficaram famosos por causa da repressão na Argélia, a tentativa de golpe de Estado e tudo mais. Justamente, os paraquedistas eram destacamentos de operações especiais e um dos setores mais truculentos, mais violentos das forças armadas francesas. Torturadores e assassinos e tal. Esses paraquedistas criaram a OAS, a Organização do Exército Secreto, que tentou matar o De Gaulle quatro vezes e fracassou. E, se eu não me engano, agora não me lembro bem, mataram outras pessoas. E o pai da Marine Le Pen era uma pessoa que olhava para o passado com grande admiração por uma figura da história francesa que muita gente considera que é a pior coisa que já existiu na França, que era o governo de Vichy do general Petain. Era um governo fantoche controlado pelos nazistas. Essa é a origem desse partido. Aí o pessoal fala assim, não, ele já não... o Le Pen, o velho, já saiu, a Marine Le Pen tem outra política e tal. É chato, para o pessoal que pensa isso, que essa semana aconteceu um escândalo que o... o candidato a primeiro-ministro da Le Pen, ele fez uma ironia com a figura do Jean Moulin. Jean Moulin foi o líder da ala do De Gaulle, da resistência francesa. Ele era o principal organizador da resistência francesa da ala golista, porque tinha duas outras alas. Você tinha a ala do Partido Comunista e tinha uma outra ala de setores independentes, Partido Socialista e tal, e tinha o De Gaulle. O Jean Moulin foi preso, né, numa bobeada que eles deram lá, foi preso pelos nazistas, foi brutalmente torturado pelo chefe da... acho que da polícia secreta nazista, o famoso Klaus Barbie. Ele foi morto, na realidade, de pancada, foi um crime bem escatológico dos nazistas. e ele foi apresentado aí como símbolo da luta contra o nazismo. Então, um herói nacional. Aí, o candidato, o primeiro-ministro do partido que não é nazista, acaba de fazer uma ironia com o Jean Moulin, quer dizer, é nazista. eles passaram lá uma demão de tinta, de verniz, para parecer que eles são bonzinhos. Isso aí não é verdade, isso aí é a extrema-direita de sempre. Essa é uma primeira coisa que nós temos que falar sobre a eleição francesa. Uma segunda que também me chamou muito a atenção é a seguinte, o próprio Le Monde fez uma sondagem para ver por que que a juventude, o impulso eleitoral da extrema-direita, isso daí é bem, uma coisa muito grave, vem da juventude francesa. Por que que a juventude está votando na frente nacional? Então, um militante da esquerda francesa, ele declara o seguinte, não creio que haja uma explicação local para esse voto, é um movimento nacional. Ele fala, é a cólera contra Macron. uma coisa que impressionou muito a juventude foi o movimento dos coletes amarelos, que acabou que, como a esquerda ficou em cima do muro, naquele movimento dos coletes amarelos, a gente falou, tinha que tinha que ter um partido de esquerda que falasse fora Macron, mas aí o pessoal fala, não, esse movimento é de direita, bom, aí agora há um movimento geral da juventude que tem como um dos pontos centrais esse tipo de coisa, a repressão do Macron contra esse movimento de dos coletes amarelos. então o que quer dizer? Vai caindo a ficha de que o problema é que a dominação imperialista entrou em colapso e ao entrar em colapso essa dominação os eleitores ao invés de ir para a esquerda seria o normal vão para a direita. Quando você teve crises anteriores, por exemplo a crise do governo de Gaulle em 68 toda a coisa era a esquerda não a direita. Então esse fenômeno do do voto francês ele é muito explicativo. Quer dizer o voto na frente nacional agora reagrupamento nacional é um voto que tem como ponto de partida a rejeição do regime político dos governos da política econômica e outras coisas do imperialismo dito democrático. e por que que a extrema direita que acaba capturando esse voto? Porque quem se opôs de maneira sistemática a esse regime foi a extrema direita porque a esquerda não se opôs. A esquerda foi capturada na famosa política do mal menor. Ah, o Macron é ruim, mas o Le Pen é pior, então vou apoiar o Macron. Aí o Macron ataca a população de todas as formas possíveis e imagináveis. Ataca a aposentadoria, ataca o sistema educacional, coloca em prática todos os ditames da autoridade monetária da União Europeia, apoia o TAN na guerra, apoia os sionistas contra os palestinos, e aqui nós temos uma coisa que é realmente interessante, porque tanto Biden como Macron estão indo abaixo um aspecto fundamental é a questão da Palestina. Só que o Trump e a Le Pen supostamente são mais a favor do sionismo do que as pessoas que eles se opõem. Mas quem está levando a carga do negócio são eles porque são eles que estão atuando em favor do crime que está sendo cometido. eu suspeito até que a extrema direita fale em geral a favor do sionismo, mas na hora H fala não, mas isso aqui está errado, não pode matar tanta gente. Certamente qualquer pessoa faria isso. Então, quer dizer, nós temos aqui um colapso do chamado centro político mundial. não é um fenômeno local, é um fenômeno mundial. É um colapso pelo abandono da população da política, apesar de todos os esforços. Apesar da política identitária, que consegue manter uma parte do pessoal apoiando essa gente, apesar das ilusões na democracia imperialista. no caso dos Estados Unidos, é um pouco estranho. Eu vi uma matéria do 247 que o cidadão falava assim, não, o Biden tem que renunciar, precisa ter outro candidato, e aí ele falava que é a luta da democracia contra o fascismo, mas a luta da democracia contra o fascismo é apoiar uma pessoa que foi o principal financiador e o principal fornecedor de armas para matar as crianças palestinas, como a gente viu, mais de 15 mil crianças, isso aí é democracia? Vai ser difícil enganar alguém com esse tipo de colocação, e que isso é democracia, quer dizer, a democracia fica muito parecida com o fascismo, é um beco sem saída essa política, e infelizmente a esquerda, uma parte da esquerda brasileira, no caso, mas em geral, não consegue escapar dessa armadilha que eles criaram para eles mesmos, eles falam de antifascismo, defesa da democracia, e acabam defendendo pessoas que não tem nada de democratas de verdade, não é nenhuma democracia, pessoas que só atacam as populações dos seus próprios países, e isso é um beco sem saída político. É isso que está levando a extrema direita a crescer, enquanto que a esquerda não sai do chão. no caso francês, nós temos que ver muito claramente o seguinte, a esquerda tomou uma iniciativa que no Brasil, algumas pessoas muito mal informadas acharam que era assim, a salvação da lavoura. Formou um bloco que eles chamaram de nova frente popular. A nova frente popular compreende o Partido Comunista, os Verdes e o Partido Socialista e o principal partido da esquerda que é a França em submissa do Melanchon. Importante esclarecer uma coisa que é o seguinte, a nova frente popular é uma referência à frente popular de 1936 e foi uma aliança que foi feita sob pressão da classe operária na luta contra o fascismo. Hitler tinha tomado o poder na Alemanha, a situação estava muito tensa, os fascistas começaram a ter uma atitude franca de se dirigir à tomada do poder, a esquerda, como acontece sempre, não fez nada, mas a classe operária se insurgiu contra os fascistas e praticamente obrigou a união dos partidos de esquerda, Partido Socialista, Partido Comunista. A Stalin, como era um gênio da política, colocou um partido do imperialismo francês também na frente popular para dar aquele ar de que era um negócio direitista e não revolucionário. E no final, em 1936 mesmo, a Frente Popular vai estrangular um movimento grevista que praticamente colocou a classe operária a um passo de tomar o poder na França. Quer dizer, embora muita gente tenha uma boa recordação na França da Frente Popular, porque para quebrar o movimento revolucionário os patrões, os capitalistas foram obrigados a fazer várias concessões econômicas. Mas eles só fizeram isso porque eles sabiam que iam perder o controle da situação. A greve geral ocupou mais de 10 mil fábricas na França. Era um movimento revolucionário. Eles quebraram esse movimento revolucionário, os franceses ganharam aquilo que existe em todos os países do mundo hoje, que é determinados férias, fim de semana, etc. Então, a nova Frente Popular é uma referência à velha Frente Popular, cuja memória não é tão gloriosa assim. Mas qual é o problema dessa nova Frente Popular? É que ela revela claramente a dependência da esquerda da burguesia imperialista, que é a presença do Partido Socialista. O Partido Socialista é o Macron. É a mesma coisa que o Macron. Inclusive, o Macron, o partido dele está cheio de pessoas que saíram do Partido Socialista e foram para o Partido dele. Ele se elegeu com o apoio velado do Partido Socialista e dos republicanos, porque eles formam o Bloco Imperialista. Então, a esquerda, ao invés de apresentar uma alternativa própria, chamou um dos partidos do imperialismo para compor a nova Frente Popular. Aí, o que acontece? Rapidamente, porque o cálculo do Mélenchon era o seguinte, eu tenho partido maior, eu tenho mais deputados, eu sou mais votado e tal, desse bloco. Então, logicamente, eu vou encabeçar o bloco, o que é uma demonstração de ingenuidade de uma pessoa que se mostrou bem mais esperta do que outros setores da esquerda europeia, que afundaram de maneira lamentável. Acontece que os outros três partidos não querem ele como cabeçando a chapa, apesar dele ser maioria. quer dizer, eles não vão apoiar ele. Então, aqui nós vamos ter uma coisa parecida com o que aconteceu no Chile, onde o candidato com maior popularidade da esquerda perdeu o que foi uma convenção de todos os partidos da frente que eles montaram para o Bóric, que era um Zé Ninguém, que foi apoiado pela burguesia chilena. Quer dizer, desse jeito, não tem como você enfrentar a extrema direita. E, ao que tudo indica, a esquerda não vai sair desse abraço de urso. Muito difícil. Eu vi uma matéria aqui da da esquerda brasileira, que é muito interessante nesse sentido. Cadê ela? Bicho. é uma matéria do grupo que está dentro do PSOL, o grupo que rompeu com o PSTU e entrou no PSOL. Aí, eles falam o seguinte, o título da matéria é o seguinte. Na luta contra o fascismo, basta ser antissistema? Não. Obviamente que não basta. Mas a matéria, como sempre, quando a gente trata da esquerda pequeno-burguesa, eles falam uma coisa para dizer outra. O que ele quer dizer não é que não basta. O que ele quer dizer é que não se deve ser antissistema. Aí, ele discute se o bolsonarismo é antissistema. Não, é óbvio, o bolsonarismo, a Le Pen, a FD, não é antissistema. são partidos burgueses. Como é que vão ser antissistema? Só que acontece o seguinte, eles se colocam como partidos antissistema. É uma propaganda enganosa, uma propaganda falsa. Assim como eles também não são a favor da liberdade de expressão. Quem diz que eles são a favor da liberdade de expressão é a esquerda. Eles são totalmente contra a liberdade de expressão. aí ele diz o seguinte, o raciocínio tortuoso, a ideia de que devemos ser antissistema não é errada em si e para todos sempre. Quer dizer, há situações em que um partido revolucionário até pode ser antissistema, mas aí a gente perguntaria se você é antissistema por exceção, em que você é revolucionário, porque o revolucionário deveria ser antissistema o tempo todo, senão ele não é revolucionário, ele é do sistema. Ele fala, pode ser que em algum momento da luta de classes, em algum momento, tudo tem exceções, essa necessidade se apresente e isso seja decisivo para conquistar corações e mentes. Quer dizer, como um expediente excepcional para conquistar, ou seja, para enganar a população, pode até ser válido. Não é bem revolucionário isso? Ele fala, a luta antissistema é por natureza uma luta ofensiva. Não. A luta antissistema é a luta de um partido que é contra o sistema. Mas hoje é uma defensiva da classe trabalhadora e dos seus melhores representantes. Se até os representantes estão na defensiva, enfatizar o caráter antissistema da nossa luta só nos vai levar a descolar da consciência média da classe e de sua verdadeira disposição de luta. É a direita quem está numa ofensiva. E aí ele continua. Quer dizer, ele por descuido por ignorância por falta de habilidade ele abriu o jogo mostrou as cartas. Não dá para ser antissistema. Quer dizer, se não dá para ser antissistema significa que a esquerda tem que fazer parte do sistema. O que é o sistema? O sistema é o sistema dirigido em primeiro lugar pelo imperialismo em segundo lugar é o capitalismo. Se você não vai ser antiimperialista e não quer o fim do capitalismo não dá para ser outra coisa senão um partido pró-imperialista e de defesa da propriedade privada em nome da democracia. Que é isso que ele quer dizer. quer dizer, é a frente com o imperialismo. Não dá para ser antissistema porque o sistema eles são o sistema. Aí aparece a extrema direita que é apenas e tão somente um lado da moeda desse mesmo sistema que eles dizem que combatem e a propaganda da extrema direita plenamente bem sucedida porque corresponde à tendência crescente das massas de repúdio ao regime político existente na maioria dos países dos países hoje. Quer dizer, esse é o segredo da vitória da direita. E não tem jeito. Enquanto a esquerda continuar a reboque do imperialismo e do capitalismo em nome da democracia, à esquerda tem a faca e o queijo na mão. Esse rapaz que escreveu a matéria, ele não dimensiona também que a política do imperialismo que ele acha que é a dele não é uma política única. porque a maioria das pessoas fez o seguinte esquema na cabeça. Democracia de um lado, fascismo do outro. Esse esquema é falso. Não tem nada a ver. O que eles acham que a democracia é ou uma democracia de fachada que está abolindo todos os direitos democráticos nos seus próprios países ou é fascismo. Por exemplo, na Ucrânia, eles, obviamente, esse grupo aqui apoia a Ucrânia. Na Ucrânia, o imperialismo agrupou todas as organizações nazistas contra os russos. Então, quer dizer, não é democracia, é nazismo. aí alguém pode, tem muita polêmica sobre isso. Nesses grupos, eles procuram mostrar que, na verdade, quem é fascista é o Putin e os ucranianos são vítimas do Putin. É uma bobagem, não vou voltar aqui no assunto que a gente tratou várias vezes. Mas veja só, essa semana aqui aconteceu uma coisa que esclarece muito mais o panorama do que o problema da Ucrânia, que é a Bolívia. Tudo mostra, quem acompanhou o caso boliviano ficou com a impressão de que tudo aquilo era uma espécie de ópera bufa. Um general de opereta meio esquisito foi lá, levantou as tropas, foi até o palácio, derrubou a porta do palácio, aí apareceu o presidente da república e ele recuou. Ninguém dá para entender o que aconteceu vendo as coisas desse ponto de vista. Bom, logicamente o que aconteceu foi que ele havia organizado o golpe, mas na hora H uma parte das forças armadas deu para trás. a COBE chamou uma greve geral, a população começou a sair à rua, quer dizer, a coisa não estava com cara de vitória. Aí os comparsas aí do general Zuniga tiraram o time de campo e ele ficou sozinho, ele foi embora. mas isso não é o mais importante, o mais importante é o seguinte, eu tive a preocupação, a minha primeira preocupação foi a seguinte, qual vai ser a posição do governo norte-americano e do departamento de estado norte-americano? Vai sair a público falando que é contra o golpe? Aí procurei, em todos os jornais procurei, procurei, não falaram nada. Ou seja, eles organizaram o golpe e, portanto, eles não condenaram o golpe. O golpe foi organizado pelo governo Biden. Não é o primeiro golpe que eles organizam na América Latina, mas esse golpe aqui foi organizado pelo Biden. não é estranho, porque eles, o Biden apoiou o golpe no Peru e continua apoiando o governo que massacra o povo peruano. Já são dois golpes de força. Então, isso deveria acender uma luz vermelha muito forte para toda a esquerda, de que os democratas não são democratas, como eles acreditam que são. Aí alguém poderia falar o seguinte, seria um erro falar isso, mas também não tem fundamento. Mas só por causa da Bolívia, você vai dizer que os democratas estão dando golpe, não são democratas? não é só a Bolívia. Houve tentativa de golpe na Macedônia, na Geórgia, na Armênia, na Eslováquia, onde assassinaram o primeiro-ministro. E sabe-se lá em que outros lugares não teve tentativa de golpe, porque a imprensa, nessa imprensa gloriosa e tal, que fala a verdade, não mostra tudo o que acontece, você tem que procurar. Tem muito mais golpe acontecendo aí do que esses golpes. Está cheio de golpes. Felizmente, esses golpes não são bem sucedidos. Bom, não faz muito tempo houve também tentativa de golpe no Cazaquistão. Então, nós temos que tirar uma conclusão política aqui que é a seguinte. A partir de 2010, aproximadamente, 2012, o imperialismo colocou em marcha uma política de golpes em escala mundial, mas particularmente na América Latina, onde os governos de esquerda tinham conseguido importantes resultados eleitorais. O primeiro golpe foi de Honduras, se não me engano, 2012. Depois teve golpe no Paraguai. teve o golpe no Brasil, teve um golpe estranho, mas foi um golpe no Equador. Quer dizer, em quase... no Peru, em vários países nós vimos aí a escalada de golpes. aí o o Biden, a Hillary Clinton perdeu a eleição, os democratas saíram do governo e essa política golpista ficou confusa. Eles deram um passo atrás para controlar a situação, mas é evidente que aquela política golpista ela não foi eliminada e está sendo retomada agora. Já naquela época nós dizíamos o seguinte, que a política golpista visava a colocar a casa em ordem na América Latina porque era necessário disciplinar os governos latino-americanos para o enfrentamento internacional que estava se gestando. De lá para cá esse enfrentamento internacional só piorou. E a ocorrência de golpes é muito marcante para ser ignorada. então, essa política de ir a reboque do imperialismo supostamente democrática é uma armadilha em mais do que um sentido. Primeiro, você se desmoraliza junto com o imperialismo pela sua política antipopular, antidemocrática e tudo mais. Cresce a extrema direita. e depois você leva um golpe da ala do imperialismo que você considera que é democrático. Quer dizer, é uma política altamente perigosa. Essa política, inclusive, exige uma resposta de conjunto. Aí, uma questão. O golpe na Bolívia foi um acidente? Não. Não foi um acidente porque os norte-americanos estavam apoiando esse golpe. A derrota do golpe boliviano elimina a perspectiva de outros golpes na Bolívia? De forma nenhuma. Isso é muito comum, inclusive. E os golpes, eles fracassem numa tentativa e depois eles são vitoriosos porque o pessoal se organiza melhor, prepara melhor o golpe. O pessoal achou que ia ser fácil o golpe. Nós temos que entender que o governo boliviano é um governo muito impopular. É um governo bastante repudiado pela população. Tanto que houve uma ruptura da maioria do MAS, o partido do governo, com o governo. O Evo Morales se colocou contra o governo. A pressão popular contra o governo é muito grande. Então, logicamente, que os golpistas, eles pensaram o seguinte, como o governo é impopular, o golpe vai ser uma coisa fácil, não vai ter resistência popular para defender um governo que o povo repudia. Em geral, os golpes são dados nessas condições. bolivianos. Só que eles subestimaram a capacidade do povo boliviano. Para o povo boliviano, o problema não era defender o governo. O povo boliviano era combater o golpe militar, combater a extrema direita que está junto com os militares. Então, nós podemos esperar que mais dia, menos dia, se a situação continuasse deteriorando, venha um golpe militar. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, como é que a situação vai evoluir. Mas uma coisa é certa, está na hora de discutir em profundidade a questão do golpe de Estado nos países latino-americanos. e entender que os primeiros golpes foram relativamente leves. Mas a cada nova tentativa para vencer a resistência popular, os golpes tendem a ser mais pesados. Então, nós não podemos subestimar o que está acontecendo. No caso brasileiro, nós temos que prestar atenção nesse vácuo que está se abrindo entre o governo e o PT e a burguesia. o dólar chegou a seis reais. Isso aí é um ataque dos especuladores direto contra o governo, contra a política do governo. Já é um princípio de uma coisa muito preocupante. vamos ver. A situação brasileira está um pouco amarrada por causa das eleições. Mas, depois das eleições, esse conflito tende a se abrir de maneira muito ampla. E, infelizmente, o PT não está preparado para enfrentar essa situação. Não está preparado e não está se preparando. o problema do golpe boliviano não é um não é um acidente. Não é uma coisa que destoa do conjunto da situação. É um aviso. É uma demonstração de problemas, de um cenário de problemas que está se montando aí. Bom, sobre a Palestina. A Palestina, a coisa vai em um certo compasso de espera. Os sionistas promovem massacres contra a população civil, ao mesmo tempo que eles estão dizendo que estão acabando com a resistência armada palestina. É absurdo também. É mais uma imprensa de guerra que mente mais do que qualquer outra no planeta Terra é o sionismo. Mesmo com isso, a imprensa em Israel deixou escapar que o exército israelense sofreu 70 mil baixas, quer dizer, não mortos, mas feridos incapacitados psicologicamente. 70 mil. Por esse número dá para perceber como é que a situação deles é complicada. aí o Netanyahu quer declarar guerra contra o Hezbollah no Líbano, sendo que todo mundo sabe que o Hezbollah, se eles não estão conseguindo fazer frente à resistência palestina, o Hezbollah é muito mais poderoso do que a resistência palestina. aí parece um festival de loucura, porque essa quantidade de problemas, por que eles vão se enfiar num programa ainda maior com o Hezbollah? O que acontece é o seguinte, o governo Netanyahu é apoiado pela extrema direita israelense, isso considerando que todos os partidos israelenses num certo sentido são de extrema direita, essa extrema direita é da extrema direita, pessoal verdadeiramente fora do mundo real, e esse pessoal não admite que a coisa termine como uma derrota, ainda que seja uma derrota parcial, por exemplo, fazer um acordo com o Hamas e retirar os soldados da faixa de gás, que é o que está para acontecer. Eles ameaçam de abandonar o governo, mas não é só um problema parlamentar, porque se eles abandonarem o governo, o governo vai ter que formar um novo governo com outras forças políticas, etc. É um problema de natureza um pouco diferente, é um problema geral na sociedade. se a extrema direita se colocar em oposição ao governo, o país pode entrar numa situação de guerra civil, que é uma coisa que é bastante possível de acontecer. Então, quer dizer, para manter a coisa, o Netanyahu acompanha na medida do possível a extrema direita, ele fez essa operação em Rafá, vários massacres, perdeu um monte de gente lá, porque o enfrentamento com a resistência foi muito duro, está sendo muito duro até agora. Se ele entrar numa guerra com o Hezbollah, as consequências disso aí são imprevisíveis. Obviamente que a extrema direita calcula, imagina que se a situação do Estado do Israel ficar muito crítica, o imperialismo vai ser obrigado a intervir e liquidar a fatura lá, o que não é muito provável que aconteça, porque é um problema para o imperialismo. então a situação ela fica num suspense. O que é que vai acontecer? Todo mundo está pedindo um cessar-fogo, mas o governo não consegue chegar a um acordo sobre isso. É possível até que haja essa guerra contra o Hezbollah no Líbano. E seria muito ruim para a população do Líbano, mas seria pior ainda para o próprio Estado de Israel. É uma guerra tão imprevisível que pode levar a um colapso total do Estado de Israel. eles estão com problema para recrutar pessoas. Eles têm uma evasão de população muito grande. Um monte de gente está indo embora de lá. Eles foram obrigados a evacuar todo o norte de Israel. Há uma pressão muito grande sobre a situação. Bom, essa semana aqui, é importante registrar o fato que o sionismo assassinou mais cinco parentes do líder do Hamas, Ismael Haniel. Não muito tempo atrás, eles tinham assassinado dez pessoas. Agora, assassinaram mais cinco. isso não é uma coisa aleatória. É meio que uma tentativa de forçar o Hamas a aceitar os termos que Israel põe na mesa de negociação. não vai acontecer porque o Haniel já teria perdido mais de sessenta parentes. Queremos deixar, inclusive, registrado aqui a nossa solidariedade, os nossos pêsames ao líder do Hamas. mas mostra bem o nível de desespero, porque é uma política de verdadeiros criminosos. É uma política só, isso aí só pode acontecer porque há um esforço gigantesco do imperialismo de sustentar todo esse morticínio na faixa de Gaza. Bom, queria aproveitar também para chamar todo mundo a participar do ato pela Palestina amanhã. Nós fizemos, eu acho que nós temos que, já dá para a gente fazer um balanço inicial. Nós consideramos que o ato já é uma vitória política, nós fizemos uma grande campanha, nós fizemos aqui o maior esforço de divulgação da questão palestina que foi feito desde o começo da crise no dia 7 de outubro. Aqui em São Paulo, só aqui em São Paulo, nós distribuímos 200 mil panfletos, pregamos 10 mil cartazes, entramos em contato com muita gente, fizemos campanha nas mesquitas junto à população árabe e muçulmana, companheiros de vários estados do país estão vindo para cá, alguns já chegaram, estão aqui, companheiros de Pernambuco, da Paraíba, estão vindo companheiros até do Rio Grande do Sul, apesar do Eduardo Leite, nós vamos juntar o protesto contra o neoliberalismo com a luta da Palestina amanhã no ato. Estão vindo pessoas do interior do Estado, nós temos sem terra, nós temos trabalhadores operários de vários lugares, nós temos uma delegação de índios do Mato Grosso do Sul, estão vindo companheiros do Distrito Federal, de Minas Gerais e de todo o Sul do país, e portanto já é uma mobilização grande, nós conseguimos aqui sacudir bastante a poeira na questão da Palestina, já é uma vitória, vamos ver o ato amanhã, mas estou seguro que vai ser um ato importante, vai ser um ato significativo, e o ato não é evidentemente um ato para terminar a campanha da Palestina, é um ato para levantar a campanha da Palestina que nós estamos fazendo, nós logicamente depois do ato, fazendo o balanço do ato, nós vamos nos reunir, vamos discutir novas ações em torno da Palestina, a luta em defesa da Palestina não vai parar porque tem eleições no Brasil, não vamos cometer esse erro totalmente infundado. Nós estamos já, já começamos a distribuir o panfleto que faz propaganda do material que a gente elaborou sobre o Hamas para combater a campanha de calúnias da imprensa burguesa, da imprensa de direita e até de setores da imprensa de esquerda. Com tudo que está acontecendo na Palestina, há muita gente que se diz de esquerda, que se diz progressista e condena a resistência palestina contra a monstruosidade sionista. fecham os olhos para a realidade e querem se apresentar como pessoas bem pensantes. Eu não sou a favor do massacre na Palestina, mas também não sou a favor do Hamas. Como se existisse alguma alternativa que não fosse a derrota do sionismo pelo movimento de resistência armada palestina, pela Revolução Palestina. Porque o que acontece na Palestina é uma revolução e essa revolução é comandada pelo Hamas em conjunto com as outras organizações da resistência palestina. Aproveito também para pedir aos companheiros o apoio financeiro que nós temos pedido. Nós queremos chegar a 5 mil pessoas e, logicamente, nós precisamos do dinheiro para manter a campanha da Palestina a todo vapor. Nós publicamos muito material e nós temos muito material para publicar ainda. Muita gente pode achar estranho, estranha essa preocupação do pessoal com a questão da Palestina, mas nós precisamos reiterar que é a questão mais importante da política mundial nesse momento e, portanto, da política brasileira também. não é que nós estamos aqui numa campanha porque, simplesmente, isso é horrível e nós estamos contra isso, os palestinos estão sendo massacrados na faixa de Gaza. Para nós, o destino da luta dos palestinos é fundamental para todos os países do mundo. Se a gente levar em consideração o que foi dito aqui da vitória da direita, dos golpes de Estado, a gente pode entender a importância da vitória dessa luta para todos os setores que lutam contra o imperialismo. Queria destacar aqui que hoje nós recebemos uma contribuição de cinco mil reais, queria agradecer, não vou citar as pessoas, nós não temos citado, nós já conseguimos coisas de mil e quinhentas contribuições, nós queremos chegar a cinco mil, então mais uma vez eu repito, reitero aqui, o pedido para que todas as pessoas contribuam, contribua com a quantia que você achar que pode dispor, não se preocupe de pensar que ah, mas é muito pouco, não, nada é muito pouco, porque se nós temos muitas contribuições, as contribuições pequenas, elas são uma contribuição grande no conjunto, né, então se você não puder contribuir, tem companheiros que têm recursos, contribuem com cinco mil reais, com quatro mil reais, três mil reais, nós tivemos algumas contribuições desse porte, você não tem condições de dar uma contribuição grande como essa, não tem condições de dar nem cem, nem quinhentos reais, nem duzentos, contribua com dez reais, cinquenta reais, o que você puder, porque tudo é um esforço coletivo, um esforço comum na luta pela vitória da Revolução Palestina. Muito bem, com eles? é um esforço comum, Bem, companheiros, a gente vai agora para o bloco das perguntas. Queria agradecer a todo mundo que achou o vídeo, mandou para os seus amigos, tudo que é uma situação um pouco complicada. Queria falar também que a gente está fazendo testes da plataforma que nós vamos manter de backup, uma vez que seja retornado o canal. E nós, infelizmente, não conseguimos usar para esse programa, mas provavelmente para a cobertura de amanhã, vocês já vão poder dar uma olhada nela. Queria lembrar vocês, amanhã tem a manifestação, o Praça Oswaldo Cruz começa a concentração às 9, o ato em si começa às 11. Lembrar também, nós vamos ter cobertura aqui na CETV, para quem não puder ir no ato acompanhar como é que está indo as coisas. Lembrar também, se você está em algum estado mais próximo aqui de São Paulo, ou no interior, entre em contato, tem ônibus saindo, ainda dá tempo de pegar aquela carona e vir para o ato. Se você está em São Paulo, é só chegar. Ou você pode descer no metrô Paraíso, no metrô Brigadeiro. É bem fácil. Queria também lembrar que segunda-feira nós vamos ter o programa do CombiCast, entrevista com o Said Tenório. Não percam. E, é claro, agora é a hora do bloco das perguntas. Queria pedir para vocês mandarem um live fix, que com a sua pergunta a gente lê ela aqui ao vivo. E, é claro, se tornarem membros do canal para ajudar a gente a fortalecer essa iniciativa aqui, muito importante, que é manter uma imprensa operária e revolucionária. Vou pegar aqui as perguntas que nós temos. O Arthur Silva pergunta, Rui, por que você disse que está acontecendo uma revolução na Palestina? O Hamas é socialista? O Hamas não é socialista, é um movimento de libertação nacional. Mas não são revolucionários apenas os socialistas. Há muitos tipos de revolucionários. Por exemplo, Fidel Castro e Che Guevara fizeram uma revolução em Cuba em nome da democracia e da independência nacional, não em nome do socialismo. A revolução cubana só se declara socialista dois anos depois da vitória. E nós não vamos dizer que eles não eram revolucionários porque eles não eram declaradamente socialistas. O Hamas é um partido revolucionário. Isso é uma coisa inquestionável, porque o Hamas está lutando de armas na mão contra a opressão do seu povo. Isso é uma luta revolucionária. A conquista da soberania nacional dos palestinos é uma vitória revolucionária. Assim como foi uma vitória revolucionária a independência de todos os países da América Latina, incluindo o Brasil. Assim como foi uma vitória a independência dos Estados Unidos e da Inglaterra na sua época. A Elis fala força PCO e o Robocop Gay fala ruim. A vitória do Trump poderá facilitar um processo de impeachment do Lula? Olha, para isso, para o impeachment do Lula, o setor mais importante é o setor dominante do imperialismo norte-americano, não é o Trump. O Trump pode querer derrubar o Lula, mas ele não tem condições. Mesmo que ele ganhe as eleições, ele não tem condições de fazer isso. Só se o outro lado apoiar. E eu acho que a gente deveria ficar preocupado com o outro lado. Porque esse outro lado é que é... Como é que se diz? É um setor que organiza sistematicamente golpes de Estado em todos os lugares. Você vê, essa pergunta, ela reflete um pouco as ilusões políticas que a maioria das pessoas tem. Eles acham assim, que o Trump seria uma pessoa que daria o golpe de Estado, apoiaria o golpe de Estado no Brasil. O golpe de Estado que houve no Brasil não teve nada a ver com o Trump. Teve a ver com o Biden. A derrubada da Dilma Rousseff. Não sei por que as pessoas acreditam que o Biden é um defensor da democracia. Veja o que está acontecendo na Bolívia. Ficou óbvio para todo mundo que os Estados Unidos estavam apoiando esse golpe. Ah, mas na Bolívia... O que a Bolívia tem de diferente do Brasil? É um governo de esquerda. Tudo bem, é um governo de esquerda meio... Fez muita coisa direitista, mas é um governo de esquerda. E... A única coisa que... A gente pode dizer, assim, que levou ao golpe de Estado é que o governo perdeu muita popularidade com as massas. Se o governo Lula ficar coado aqui, é possível que tenha golpe de Estado. E quem vai dar o golpe de Estado são as pessoas que dão o golpe de Estado em todos os lugares. Ou seja, pessoas ligadas ao Partido Democrata, a cúpula do Partido Democrata, e a antiga cúpula do Partido Republicano. Os políticos tradicionais do imperialismo norte-americano. O Trump não é um perigo adicional. É... O perigo maior são os outros. O companheiro anônimo pergunta, não daria certo abrir um novo canal no YouTube só para publicar a análise? É, nós corremos o risco de... Nesse momento, não dá para fazer. Depois que eles suspenderem a coisa, nós podemos pensar, mas nesse momento, não. Lembrar para você que você pode mandar seu live text aqui e entrar com uma pergunta, ajudar a gente aqui a manter a causa operária TV. E eu vou ler aqui a pergunta do ZV... O comentário do ZVO, ele diz Zion, identitarismo atacando os trabalhadores. Manda essa pequena contribuição como apoio. E aí a pergunta do camarada Stalin, que diz o que a esquerda jones manuelista tem a dizer sobre o ato de domingo? Eles irão comparecer? Olha, nós, como eu já disse no sábado passado, nós convidamos todo mundo, nós não fazemos discriminação, mas eu acho que eles não vão comparecer. Para eles, não é um problema de lutar pela Palestina. O negócio deles é um negócio particular deles. Se eles não controlarem, eles não querem nada com nada. É uma política ruim, né? Aí fazem intriga contra o ato também, né? Espalharam aí, a gente ouviu falar que no ato do PSOL da Palestina não tem bandeira da Palestina. O Telmo diz Parabéns, PCO, viva a Palestina. O camarada Stalin fala Sionistas de esquerda e policiais antifascistas. Como devemos lidar com esses farsantes? Até pode ter. Sionistas de esquerda não existem. Isso aí é... Policial antifascista até pode acontecer, mas é raro. Sabe se ele é mesmo antifascista. Os sionistas de esquerda temos que denunciar como sionistas. A gente só pode dizer que a pessoa é contra o sionismo se ela apoiar, de fato, a luta dos palestinos contra o sionismo. Se a pessoa for a favor de acabar com o Estado do Israel, que é um estado de opressão fascista da maioria da população. Fora disso daí, tudo é política de compromisso, né? com o sionismo. Lembrando para você mandar a sua pergunta aqui, a gente vê ao vivo. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a análise aqui. Tenho certeza de que nós vamos ter uma audiência boa mesmo com essa situação de ataque realizado pelo YouTube. O Carlos pergunta, o sionismo é quem comanda o Deep State norte-americano? Não. O sionismo é um apêndice do imperialismo. É uma tropa de choque. O imperialismo, ele usa o sionismo para muito serviço, muito trabalho sujo que eles fazem. muitos golpes de Estado, você vai ver, tem a participação do Mossad, do sionismo. Eles sempre apoiaram vários regimes políticos de tipo fascista, como a África do Sul. É uma tropa de choque, né? Agora, como o sionismo norte-americano conta com várias pessoas muito ricas, isso significa que uma parte da burguesia norte-americana é sionista, né? Mas a fidelidade dos sionistas norte-americanos maior é aos Estados Unidos, não é ao sionismo, não é ao Estado de Israel. O Vai Corinthians diz, devemos temer o fim da humanidade por bombas atômicas? É. Devemos temer, né? Agora, se vai acontecer ou está para acontecer, é outra história. O que nós temos que entender é o seguinte, o imperialismo é capaz de qualquer coisa. Muita gente tem a ilusão de que o imperialismo é uma força racional. Ela é racional até certo ponto. e depois eles são de uma capacidade de fazer coisas contra a humanidade que é... Existe esse mito, né? Da Segunda Guerra Mundial de que os nazistas eram os únicos malucos na guerra. Não é verdade isso. O Hitler ele adotou em vários lugares a política de bombardear as cidades a população das cidades. Então, no começo da guerra quando ele bombardeou Londres e outros a propaganda do... dos ingleses e tudo mais era assim. olha que coisa monstruosa que criminosa está bombardeando a população civil e tal. Quando eles os norte-americanos e ingleses começaram a ganhar a guerra eles começaram a bombardear com muito mais intensidade a população civil de todos os países em guerra. Alemanha, Itália Japão nem falar. No Japão eles promoveram assim um verdadeiro genocídio. E depois jogaram a bomba atômica no Japão. Duas. Então, pessoas que são capazes de fazer isso são capazes de fazer qualquer coisa. Desde que eles achem que eles vão sair impunes do que eles estão fazendo. Veja o caso de Israel, né? Olha o que eles estão fazendo lá. Quem está vendo isso daí tem que ter muita preocupação com o imperialismo. Isso é uma... A questão da faixa de Gaza pode parecer estranho o que eu vou falar mas é a realidade. Uma espécie de amostra grátis da capacidade criminosa e destrutiva do imperialismo. estão bombardeando em um pequeno lugar destruíram tudo lá. Mataram um médico jornalista mataram assassinaram várias pessoas mataram as crianças não querem nem saber. Fizeram todo tipo de atrocidade. Isso que nós estamos vendo isso é um imperialismo. Isso aí é uma coisa que é apoiada pelo Joe Biden o democrático Joe Biden. E o pessoal acha que essa gente é a salvação da democracia. Precisa estar muito fora da realidade para pensar isso. São criminosos. Esse Joe Biden não tinha que estar na eleição ele tinha que estar preso. Agradecer aqui a Ana Rodrigues que diz Viva o PCO o perfil Ramaz sempre diz mensagem não mandou nenhum comentário. O Miguel de Matos fez uma contribuição muito generosa a gente agradece e fala o seguinte estou mandando um incentivo só para lembrar o quanto o trabalho da CETV é importante. Eu faço das palavras dele as minhas e queria pedir para você contribuir e manda sua pergunta participa do debate e de quebra ajuda a gente a manter e expandir a causa operária TV. O Carlos Alexandre diz o seguinte o livro do Said Tenório é muito bom quem puder compre. O PCO é o efetivo partido antissistema Step Up Hamas. o Lula sem chuchu diz boa tarde Rui ouvi no Youtube que se a Rússia não for mais agressivas é certo que perderá a guerra. Você corrobora esse ponto de vista? Não acho não. Acho que os russos estão fazendo o que eles têm que fazer. Eles estão justamente tentando evitar isso que o imperialismo divulga de que eles perderam meio milhão de soldados. Estão minimizando as perdas. É um governo preocupado com a população. ele acha que então eles estão indo devagar eles estão enfrentando o problema porque o apoio do imperialismo à Ucrânia é muito grande. O imperialismo inclusive está em uma posição favorável. Manda os armamentos os ucranianos têm que pagar tudo isso também. os ucranianos morrem no campo de batalha e eles colocam os russos numa posição delicada porque tem que enfrentar toda uma guerra. Isso tem que ser administrado com sabedoria. E os russos estão fazendo isso, estão administrando. Mas que eles estejam perdendo a guerra ou vão perder a guerra, não. A Ucrânia ela está o regime ucraniano está quase entrando em colapso. Essa aqui é a realidade. O 17 camarada fala sobre a Bolívia não duvido da tese do autogolpe. Arce disse na Folha que Evo se acha dono do poder e sabota o governo. Como é que é? Ele diz não duvido da tese do autogolpe. Arce disse na Folha de São Paulo que Evo se acha dono do poder e sabota o governo. O Arce? É, mas isso aí tudo bem, é o que ele pensa, mas não quer dizer que isso daí seja prova de que houve um autogolpe. É, pedi para você mandar sua contribuição. Se você não quiser mandar um live pix, manda um pix para pix arroba celtv.org.br a gente agradece demais também. Se você quiser mandar uma mensagem, manda aqui para a gente e a gente lê ao vivo. O Luan Science fala, Rui, há algum livro que você possa recomendar para o entendimento da política da revolução colorida? Não é um problema complexo. Tem um... Criou-se um mito, né, nesses últimos anos aqui, nas últimas décadas, de que a revolução colorida e tal, isso tudo seria uma grande novidade. Na verdade, é um golpe de Estado. Isso aconteceu no passado muitas vezes, por exemplo, o golpe de Estado no Brasil foi precedido primeiro de uma ampla e longa campanha de desmoralização do governo, contra o governo, imobilização da direita e até de atos públicos. Teve a famosa marcha lá que o pessoal fala que tinha 200 mil pessoas. Não era tudo isso, mas era grande. Então, quer dizer, não é propriamente uma novidade você organizar um golpe de Estado e ao mesmo tempo mobilizar a população. É quase que, digamos assim, se você precisa vencer determinadas resistências, não basta colocar o exército na rua. Na Bolívia, por exemplo, eu acho que o pessoal se deu conta disso. Não basta colocar o exército na rua. precisa mobilizar a direita, precisa mobilizar a classe média reacionária, precisa fazer uma campanha de propaganda e tal, maior. Eu acho que quem organizou esse golpe subestimou. Tem a tese do alto golpe, mas aí não tem muita comprovação dessa tese até agora. A revolução colorida o que que é? Mobilizar as pessoas para criar um clima para dar o golpe de Estado. Em todos os golpes de Estado, isso aí foi feito numa medida maior ou menor. A revolução colorida São Salles fala o movimento popular foi decisivo na frustração do golpe na Bolívia? Sim. Aparentemente os golpistas foram surpreendidos pela reação popular. Porque o governo é realmente, o governo artes é muito impopular. É o normal, você dá o golpe porque o governo é impopular. Dar um golpe contra o governo muito popular é complicado. Só que eles subestimaram aí a reação do pessoal. Pedi para você, se você quer mandar sua mensagem, manda agora, nós estamos chegando aqui no final das perguntas. o Ivo Brito fala que essa é a tese da democracia como valor universal defendido pelo eurocomunismo e pelo PT. É. Por detrás dessa posição da esquerda está isso aí. A democracia seria uma coisa acima da luta de classes. É uma ideia completamente idiota. O Luiz Preza fala, salve o PCO. Aí o 17 camarada manda outra mensagem falando, o general também era amigo do Arce. E Arce disse que quer empresas estrangeiras para industrializar o lítio. É só comentar que ele não conseguiu até agora aprovar isso daí porque a bancada do Márcio não deixa. Quer comentar esse caso? Ele negociou com os chineses também, né? É complexo esse panorama boliviano. Agora, quanto ao general ser amigo dele, esse general amigo, é uma figura dos contos de fada. No Chile, o Pinochet era o general legalista. É até ridículo a gente falar isso aqui hoje em dia, depois de tudo que aconteceu. Na Argentina, que foi o golpe mais violento de todos, o pessoal falava que era uma dita branda. porque o... Como é que é o nome do cara? Nossa, ele ia falar e ele se escapou. O Videla seria o mais democrático dos generais das Forças Armadas da Argentina. Então, ele deu o golpe e o golpe seria uma dita branda porque teria uma ala mais dura que o Videla. é que o cara deixou o país com 11 mil desaparecidos. Não mortos, desaparecidos. O general bom sempre faz parte da fantasia da esquerda pequeno-burguesa que é uma esquerda de contos de fada. o general bom e o general mal. Não tem general bom hoje em dia. Até no passado, os grandes generais não eram tão bons assim. Júlio César, Napoleão, eles eram generais também. Eram melhores do que os de hoje, mas bons eles não eram. Então, A Cláudia Barrela mandou uma mensagem, a gente agradece muito. O Evandro Martins fala, Rui, não sei se você chegou a ver a entrevista do Tucker Carlson dada no dia da libertação do Assange. E o Guilherme pede para falar, creio que faltou um comentário sobre a libertação de Julian Assange. É verdade. Não falamos nada. Aqui não tem muito que explicar. O imperialismo recuou, que mostra a situação delicada que o imperialismo está vivendo. Há coisas são importantes, mas não tem também muita coisa para analisar. Esse caso do Assange, o repúdio universal no mundo contra que fizeram com esse cidadão era um peso muito difícil dos norte-americanos carregarem. Aí o Biden está nessa situação que a gente está vendo. Decidiu libertar o Assange. Fazer um agrado para os... para ver se a juventude que ele reprimiu duramente vê ele com bons olhos. Consegue acreditar no conto de fadas do presidente norte-americano democrático. O Gabriel Freitas fala, não seria o sionismo que usa os países imperialistas, visto que há uma elite judaica forte no ocidente? Não. O imperialismo é maior do que o sionismo. O sionismo tem poder, é um lobby poderoso nos Estados Unidos, nos países europeus, sem dúvida nenhuma. Mas o imperialismo é mais do que o sionismo. Bem, aí a última pergunta, queria agradecer muito a ilustríssima Rosa Luxemburgo, que mandou aqui um live fix. E ela pergunta, por que o PCO não defende a prisão do Bolsonaro uma vez que ele é evidentemente um criminoso? Não, nós não defendemos nem a prisão nem a soltura do Bolsonaro. Nós achamos assim, se ele cometer o crime, tem que ser julgado de maneira democrática. Nós não somos favoráveis a nenhum tipo de medida de exceção contra o Bolsonaro. Não é que a gente seja contra que ele seja, se ele for preso, se ele for preso de acordo com, tendo direito a ampla defesa, com provas e tal, tudo bem, o pessoal não vai chorar nem um pouquinho pela prisão do Bolsonaro. Agora, tem uma outra questão que é o seguinte, nós não achamos que a prisão do Bolsonaro vai resolver o problema. Ontem, no debate, por exemplo, o Trump, ele saiu com a tirada que era típica do Bolsonaro contra o Lula, né? Você foi condenado pela justiça e tal. O Trump quase riu da cara dele e ele foi esmagado no debate, o Biden. Não está dando certo, gente. Vamos, né? Vamos olhar a realidade de frente. Condenação do Trump ajudou em alguma coisa? Não. Não. adianta querer economizar na luta política. Esse negócio de querer condenar o Bolsonaro é uma tentativa de encontrar uma solução falsa para economizar a luta política. Não existe isso. Não dá para economizar a luta política. Bolsonaro tem que ser derrotado politicamente. se não vai acontecer no Brasil o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na França. E a situação no Brasil é muito delicada nesse sentido. Bem, a gente vai encerrando aqui a análise política da semana. queria pedir para todo mundo compartilhar o link depois da análise e ajudar a divulgar. Nós vamos subir o vídeo para quem não assistiu ao vivo daqui a pouquinho. Já vai estar no ar. Queria também pedir para você que está assistindo depois, lembre-se, se você está assistindo hoje ainda, amanhã tem a manifestação em defesa da Palestina no dia 30, domingo, na Praça Oswaldo Cruz, na Avenida Paulista. A concentração começa às 9, o ato começa às 11. Queria também lembrar vocês segunda-feira tem o CombiCast, o podcast Entrevistas da COTV, entrevistando o ativista em defesa da Palestina e membro do Instituto Brasil-Palestina Said Tenório. Agradece muito também se vocês puderem assistir. Lembrando que amanhã também vai ter cobertura do ato. Nós vamos divulgando por onde vocês podem assistir, mas no site COTV.org.br com certeza vocês vão poder assistir por ali. Bem, gente, queria pedir para todo mundo que estiver assistindo depois, manda uma contribuição, manda um pix em pix arroba seu atv ponto org ponto br. Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.